Eu vou fazer um saravá Eu não quero nem saber Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer Quero te ver, amada Fazer sofrer Depois de apaixonada É que vai compreender O quanto custa o amor Sofrendo a mesma dor É que vai dar valor pelos carinhos meus Eu vou fazer um saravá Para conquistar você Quero fazer tanta macumba Na esquina do bem querer Eu quero voltar pra quebrar Eu não quero nem saber Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer Quero te ver, amada Te fazer sofrer Depois de apaixonada É que vai compreender O quanto custa o amor Sofrendo a mesma dor É que vai dar valor pelos carinhos meus Eu vou fazer um saravá Para conquistar você Quero fazer tanta macumba Na esquina do bem querer Eu quero voltar pra quebrar Eu quero voltar pra quebrar E não quero nem saber Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer Quem inventou o amor Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer Quem inventou o amor Para fazer a gente sofrer